MÚSICA MÚSICA Ah 제 e em Pode decidir Bola parada E o cara a cara Vai pintar no gol Thiago Couto Tem um rebote ainda Pegando de primeira Pra fora Gola lá pra frente Pegou de primeira Golaço Gol Gol Do Sport Varim Árbitro de vidro sendo chamado Do Sábio Pereira Sampaio Vamos ver o que Acho que ele caiu inclusive Acho que ele deu um break ali pra parar E dá penalti Penalti pro Espodinha Olhou, bateu Fraco o Thiago Gonto Defendeu o goleiro do Juventude Juventude Cobrança do lateral feito Chute de primeira Tentou se prender Chute de fora A direita do Denis E já bota pra correr aqui pro lado direito Mergulha no chão Everton Cruzamento lá na área de cabeça Nenê, cruzamento lá na área de Ju de Cabeça GOOOOOOOL Gabriel Talhari Camisa 19 O nome da emoção Cobrou na entrada dela Jadson na direita Pegou de primeira É a cobrança direta pro gol desvio Bola vai Edinho cruzou na área de Ju de Cabeça Foi da marcação Vai sobrar dividida Chega o gol Tem o esporte Bola na esquerda Edinho botou na frente Bateu pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do esporte Edinho Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Negri